Olha a educação, aí o outro vem chegando ali e vem mais uma troca ali, esse aqui parece o macho alfa, já chegou criando casa aqui, perguntando o que é que nós estamos fazendo aqui. Cadê os outros que estão chegando? Ah, tem um aqui. Mas tem que ser você, perto da janela, quer essa que é foto? Não, quero filmar, não é. Estamos abandonados. Pronto.